Por falar em carnaval, a data foi marcada por boas ações no Nordeste Mineiro. Uma ONG distribuiu kits de material escolar a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Isso foi no Vale do Mucurina. Cidades como Caraí, Padre Paraíso e Novo Oriente de Minas foram atendidas pela iniciativa, aliás, belíssima iniciativa, que o fã Antônio Peço e o Vitor Cui vão mostrar pra gente esse exemplo de solidariedade. Em pleno carnaval, em pleno carnaval, alunos de escolas públicas, de famílias necessitadas, de cidades do Vale do Mucuri, receberam material escolar. Isso faz parte do trabalho de uma organização não governamental, que faz trabalho assistencial, tanto na área da educação, quanto no saneamento básico e, inclusive, na agricultura familiar. Mas essa ação foi específica para a área da educação. Alunos do ensino fundamental e também do ensino médio receberam kits de material escolar. Alguns não tinham sequer nicomédia. Aliás, tinham apenas um caderno. E transportavam esse caderno pra escola em sacolas, aquelas sacolas, aquele saco pra alimentos, aquele pacote de 5 quilos. Então, era desse pacote de 5 quilos. E como é que você conhece bem essa realidade, né? Você conhece bem isso. Aquelas pessoas que utilizavam, aquelas famílias que faziam de saquinho de leite, juntavam saquinhos de leite tipo C, pra poder fazer uma pasta, pra poder levar pra escola. Então, você imagina o quanto, que alegria essas crianças e esses adolescentes tiveram receber uma mochila, uma bolsa pra poder levar o material pra escola, receber material escolar. Alguns tinham apenas um caderno pra passar o ano inteiro. E agora vão ter a dignidade de levar pra escola uma mochila, um caderno, material escolar. São 300 kits, Nicomé, que foram distribuídos nas cidades de Caraí, Padre Paraíso, Novo Oriente de Minas. Em Caraí, foram contemplados alunos da comunidade Ribeirão Santana, Patrícios. E em Padre Paraíso, Barra Nova 1 e Barra Nova 2. Em Novo Oriente de Minas, Cumurujiba, Capoeirão, Pedra Lanhada 1, 2, Faísca. Então, são 300 kits. Claro, muita gente não recebeu. Mas aí, Nicomé, é aquela história, é aquela história do beija-flor, né? Tentando, o beija-flor tentando apagar o incêndio com gotas de água no bico. A ONG tá fazendo a parte dela. Agora, interessante é que a diretora da ONG me confidenciou que, em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, as prefeituras fazem doação de material escolar. E ela ficou assim, sem entender por que aqui essa carência tanto de material escolar para as crianças. A ONG fez a parte dela. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Falou tudo, Fantoni. Falou tudo da organização não governamental, né? Um trabalho de solidariedade, é... O Fantoni citou a história, hein? O nome da ONG é Semear, né? Que era... Ô, Gabigol, coloca aplauso aí para a turma da ONG Semear, porque... É, tá semeando realmente um gesto de solidariedade. E o Fantoni citou ali, né, de relance, a história do beija-flor, aquele grande incêndio na floresta. E o beija-flor aflito, né? Com as gotinhas lá, o porte físico do beija-flor comparado com o incêndio na floresta é quase que discrepante, né? Mas o beija-flor estava lá, entretanto, jogando as gotinhas, fazendo a parte dele. É que tem gente que fica vendo incêndio na floresta e não faz nada. Olha onde que as crianças carregavam o material. Dentro da sacola de 5 quilos de arroz, olha lá. Eu conheço a realidade de perto, viu? É, eu sou da comunidade carente, eu conheço isso de perto. E estudar não é fácil, não. A ONG está fazendo a parte dela e a gente espera que o governo, cada qual na sua esfera de competência, né? Federal, estadual e governos municipais, que cada qual possa fazer também a sua parte, né? A gente espera isso.